Aplausos E tudo que você pide que é tão bom, que você não pide que não pide. Quer que você não pide que não pide que não pide que não pide. Vida a lásca, všechny Luz de fã e na vida Vida a lásca, všechny Já vi ente, que na vida Vida a lásca, všechny Vida a lásca, všechny Vida a lásca, všechny Super! queńko všechny Všechny si všechny Všechny Na všechny Všechny sector A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL